Olá galerinha do seu, do nosso canal, eu já não se fico tudo bem com vocês, deixa eu fazer assim pra ficar mais bonitão Galera, vocês não tem noção do cheiro que tava Tava fazendo o que amor? Pão na chapa Hum, tava fazendo biscoito Pit stop, pão na chapa galera Onde nós estamos farofando hoje? Zona Sur de Marília, próximo da Marilã Maravilhoso, bora que mora galerinha, tamo junto misturado, é nós da fita, bom cuvinha A música tá aqui ó E o meu piloto de fuga ali ó Agora que bora galerinha É isso aí, besterologia da família Eugênio Swish Paramos pra filmar o pé de pé, pensa no cheiro de bolacha Entrou dentro do carro Olha, verdade, ele entrou dentro do carro, impregnou cara Baixei o vidro pra ver o pé de pé lá, pé branco Ah Maria, aquele guardinha do bosque falou a verdade Galera, em breve estaremos filmando os pés de pé que eu não lembro quanto é lá no bosque Tem quase 500 pés né 500 pés de pé Bora que bora galerinha Tamo junto misturado galera Bora que bora Mucuvinha